O que é isso? O que é isso? Aceitei essa última, acho que está no restaurante É na pia? Deixa eu ver, é é é Eu sigo invicto, Guga do batalhão Caraca No início eu estava tomando surra de novo É muito maneiro É muito maneirinho esse Esse bagulho Fazer um campeonato Chegou Chegou ele, ah não Olha Passei Passei Nossa É o que? Sequestres? Os palhaços? Os palhaços? A gente está batendo tudo Caralho, está batendo tudo Prepara o gás em Porra, o equipamento é de boa Se tiver alguém ainda Moleque Ai Tem um Estão aliás 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 eu não achei ninguém não tem cara de funcionário trabalhando aqui chegou um monte de cara vestido de palhaço aqui cara eu tava atendendo um povo aqui aí do nada chegou um monte de palhaço um de cabelo vermelho um cara de cabelo é verde que é o cebolinha cara ele veio direto aqui incomodar nós aqui cara e cebolinha é aquele cara ali ó ele na frente ali aí estão ali que é esse vagabundo que é uma estabelecimento trabalhador aí tá louco a cebadinha vem você é maluco lá lá diabo é aquilo da ergue vai ser fogo que ele chamou é trabalhador aí cara opa que me chamou é oi oi você que me chamou o oi 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 Vem aqui, Chucky Não, eu atrapalhando, tá louco? Ô Chucky, vem aqui Oi Vai lá com o The Hit lá, ó Vai lá Ô, rapaziada, se eu puder revir com os outros ali Beleza Rapaz, ó Tá lá pra você, hein Rapaz, aqui eu tô trabalhando no restaurante Mantenha a mão pra cima aí os dois, por gentileza Mão pra cima Pra cima, pra cima Esse cara que tá fodido de cabelinho verde tá com eles aí, ó Não, precisa ajoelhar não, só Não, não precisa ajoelhar não É só assim mesmo Tá, meu filho, é revista Eu sou muito emocionado, desculpa por certo Ô, pode levantar É, vira de costa pra mim, pode Calma, rapaz Vou virar de costa pra mim Pode estar bem as piernas, pode levantar a mão Não, rapaz E aí Tá tudo certo, hein Só o amigo Sabe quando a gente vai tirar uma foto e falar Xiii Ah, tá Entendeu? Vai falar Xiii Ah, obrigado Soco inglês, amigo Isso aqui tá tranquilo, tem nada Não, o soco inglês tem que tá desde pequenininho, né? Eu tô só fumando aqui, o pessoal começa a correr aqui, vem ver... O amigo tá com o soco inglês É isso, eu sou punk, tem que tá com o soco inglês do povo Tu disse pra quê? Hein? Pra quê você usa isso aqui? Porque eu sou punk, oxê, por quê? Tem que se defender aí Tem um outro Baixa a mão aí Baixa a mão aí Pode ver a gente pra cá Lá amanhã Cês tão fazendo o quê aqui? Poxê, tô olhando a paisagem aqui, coisa bonita aqui Olhando a paisagem Olhando a paisagem O outro veio aqui, tá com o quê? Com fome? Tô esperando amanhecer o dia aqui pra ver que hora que só caminha Tô batendo a sua cara até você ficar Ahhhh Certo, olha só Vou te explicar uma coisa Fala comigo Qualquer arma branca para defesa própria, defesa pessoal É proibido por lei, entendeu? É, mas essa aí é registrada minha É minha sempre foi Peguei o seu soco inglês Certo, ele será preendido Porque para defesa pessoal não é permitido Deixa eu falar pro senhor Não, veja bem Desde pequenininho eu tenho Sempre falei A polícia me parou já um monte de vez Tá? Sempre olhou e falou Não, vou devolver pro senhor aqui Tá vendo que o senhor não tem passagem, não tem nada Se tivesse passagem a gente estaria aprendendo Mas como o senhor não tem nenhuma passagem Não tem nada Então a gente devolve tudo de boa Mas tome cuidado Porque isso daí é a mesma coisa que eu pegar uma pedra aqui E tacar num cara aqui Seja uma arma do mesmo jeito, entendeu? Sim, mas como você mesmo disse Que é para se defender Ou seja, você pode usar isso Mas para outras pessoas não é permitido Não, peraí Então quer dizer que a legítima defesa é o direito sagrado amigo Você não sabe nem a vida não Não, você portar uma arma branca para se defender não é permitido Senhores eu vou conduzir aqui, fechou? Ali está muito gracinha para o meu gosto Beleza, beleza Por que estão conduzindo ele, meu senhor? Estou te explicando tranquilamente Entendeu? Não, estou entendendo, senhor Só para poder não ter muitos problemas, tá ligado? Porque é lei Entendeu? É lei, eu sigo o que está escrito, entendeu? Entendeu? Mas esse negócio está muito certo só Eu acho que não Porque a legítima defesa é um direito sagrado e é, ó Mas a legítima defesa nesse caso seria juntamente com o estado de necessidade O senhor está levando, o senhor está levando meu irmão, cara Não, não vou levar ele não, cara Só peguei o suco inglês e pronto, entendeu? Não vou levar ele Muito pelo contrário Só estou entendendo o porquê Só estou explicando o porquê disso Mas é como... Aonde eu retiro o meu suco inglês? Porque você tem que dar um papel É, você aprendido A gente não tem como retirar, entendeu? Olha, que coisa é assim Então, agora eu tenho que... Ai, meu Jesus Porque olha só Estado de necessidade juntamente com a legítima defesa é outra coisa Entendeu? Certo No caso você já está portando, prevenindo isso Já é errado, entendeu? Quer dizer que eu falasse que não Eu só estou usando aqui para brincar de rodar na mão igual aquele lá Tem negócio lá do... Ah, seria outra coisa Blade Mas eu estou sendo sincero Eu não estou mentindo Sabe, eu vou achar... Sei lá Sim, mas aí eu te explico uma coisa Se eu não apreendo Eu não quero que o senhor faça prevaricação, jamais Exato, entendeu? Entendeu? Mas como eu estou formando o senhor, tá? Pelo fato de eu falar a realidade do senhor Falar a verdade do senhor No mínimo você vai falar Dessa vez e tal Tá aqui na mão do senhor Entendeu? Mas sempre, né? Por favor Não use isso aí para agredir nenhuma pessoa Não sei o que Opa, normal Vou guardar em casa Porque como isso daí É do tempo que o meu avô me deu Eu era menino Porque ele sempre falou Meu filho Via brincando com isso aqui Iia ficar brincando com o dedo rodando assim Uuuu Justamente porque Eu perguntei Na hora que eu revistei o senhor Antes de pegar o soco inglês Eu perguntei Por que que o senhor está com o soco inglês? Aí você me explicou, entendeu? Ué Exatamente, justamente, entendeu? Eu tomei aqui, ó Nessa tatuagem aqui, ó Tomei uma facada no braço O cara chegou com a peixeira assim, ó Chá! Nossa, do nada? Do nada E aí quando Aí saiu gritando Careca, bicho careca, tá ligado? E gritando Oi, 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 oi Falei, mano É aqueles caras lá Que não gostam de punk e tal Entendeu? Aí eu falei Rapaz, negócio é perigoso esses caras aí Entendeu? Aí eu peguei na gaveta lá Falei, ó Usado isso aqui desde criança Falei, vou andar aqui, né Se o cara vem desse Me dá uma peixeirada aí E aí? Como é que fica? Eles tiram com a faca? Ah, vai saber, rapaz, hoje em dia Mas eu espero que o senhor entenda o meu lado Que tu sabe Eu tentei explicar aqui da melhor forma Para o senhor entender um pouco Como funciona Entendeu? Tá bom Tá bom Infelizmente não tem muito o que fazer Tranquilo? Tá certo, tá certo Fazer o que, né? Tá bom Então, rapaziada Boa noite aí Qualquer coisa que vocês precisarem só chamar Valeu? Tchau, tchau